Atenção região, queima de estoque nas concessionárias Carlos Cunha A hora é agora pra você comprar semi-novos de todas as marcas com descontos de até 20% É isso mesmo, descontos de até 20% E você pode dar o seu usado na troca e financiar a diferença com taxas exclusivas Pesquise na concorrência, traga sua proposta e nós cobrimos qualquer oferta Então acelere pra Chevrolet Carlos Cunha, número 1 em preços baixos também em semi-novos Tô esperando você Tchau